Já sabemos, inclusive, por dados oficiais, ações de expansão do crime com ganhos de território, fusão de território criminoso, população subjugada, violentada. Essa não está na estatística deles, essa não está na estatística do Fachin. Então, trata-se disso. Qual é a proposta? Extinguir a polícia? É isso? Ficaremos em paz, todos em casa e sem polícia. Eu acho que para o Fachin está bom. Ele tem lá a guarda particular dele. Agora, para a população vulnerável, que não tem ninguém para proteger, você está deixando ela na mão do bandido. Que a ação do Fachin foi bem-fazeja, foi favorável à paz. Essa hipocrisia foi divulgada na véspera dessa decisão, que foi uma decisão quase unânime. Então, e também não há reações, né? Está sendo tratado assim como uma premissa correta, verdadeira. Tirou a polícia por causa da pandemia para salvar vidas e vidas foram salvas. Isso, acho que virou um jardim de infância, mas o jardim de infância é muito perigoso, né? Especialmente para as pessoas mais vulneráveis. Olha aqui, você acrescente a esse motivo que você expôs, Guilherme. A libertação dos bandidos, né? Já são milhares que eles soltaram aí, porque pode estar com a vida ameaçada pelo coronavírus. Tem isso também. Agora, como é que você pode eliminar a presença da polícia e continuar fazendo contagem? É, é mais um assunto que eu acho que o Supremo Tribunal Federal não deveria se meter nesse caso de operação em comunidades ou favelas do Rio de Janeiro. Eu já acho muito estranho essa história de limitar áreas, né? Operações em favela, operação na Zona Nobre do Rio de Janeiro. Não tinha que ser assim. A operação da polícia é a polícia que tem que definir onde deve entrar, onde não, porque detém informações de inteligência e conhecimento, inclusive as emergências, né? E aí vem alguém do Supremo Tribunal Federal e diz, olha, vou proibir a operação no Rio de Janeiro. Uma operação policial, ela é feita para defender a sociedade. Defender a sociedade. Uma decisão assim diz, olha, eu estou decretando aqui que esta sociedade das favelas aí não merece a proteção.